Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro animal! E de novo, olha só pessoal, um montão de dinossauros super legais aqui na lama! Nossa, aqui tem dinossauros carnêvoros e dinossauros herbívoros! Uau! Olha só que legal pessoal, um ovo de dinossauro! Nossa, é um ovo de T-Rex! Então isso quer dizer que dentro desse ovo tem um bebê T-Rex prestes a nascer pessoal! Mas antes dele nascer, precisamos tirar todos esses dinossauros daqui, não é mesmo? Ah, porque senão eles vão atrapalhar o nascimento do bebê T-Rex! Haha! Então bora lá! Esse dinossauro aqui é o Velociraptor! Esse dinossauro aqui é o Triceratops! Esse dinossauro aqui é o Estegossauro! Triceratops! 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 Esse dinossauro aqui é o anquilosauro. Esse dinossauro aqui é o espinossauro. Esse dinossauro aqui é o brontossauro. Esse dinossauro aqui é o ozoniceratops. Esse dinossauro aqui é o majungassauro. Esse dinossauro aqui é o nosso canal. Esse dinossauro aqui é o mega rápido. Esse dinossauro aqui é o brachiosauro. Esse dinossauro aqui é o brachiosauro. Ele é um lagarto conchefres que viveu na mesma época dos dinossauros. Mas não é dinossauro não, tá bom? Esse dinossauro aqui é o arqueopitérix. Nossa, ele parece um pássaro, né? E agora vamos ver o ovo de dinossauro. Uau, olha que da hora, pessoal. O bebê T-Rex nasceu. Que legal, hein? Olha só como ele é bonitinho. E olha só, os pais deles estão bem felizes. Ah, tive uma ideia. Eu vou tirar eles daqui da lama, pessoal. Ah, e o primeiro que eu vou tirar, é claro, né? É o bebê T-Rex. Nossa, ele é muito fofinho, hein? Ah, deixa eu dar uma lavadinha nele. Nossa, gostei muito desse bebê T-Rex, pessoal. Ah, eu vou deixar ele aqui na graminha, ó. E agora eu vou pegar a mamãe dele. E esse dinossauro aqui é a T-Rex, pessoal. Nossa, ele é muito feroz, olha só. Uau, que mamãe T-Rex feroz, hein? Nossa, ele é bem grande, né? Ah, fica aí perto do seu filhotinho, fica. Agora eu vou pegar o papai dele. E esse dinossauro aqui é o T-Rex. Nossa, que dino super legal, hein, pessoal? Ele é bem lindão, né? Ah, um dino super feroz. Esse aqui é o papai T-Rex. E agora é só colocar o papai T-Rex perto do filhotinho dele. Ah, pra família ficar completa, né? Ah, isso aí, pessoal. Então eu vou ficando por aqui, tá bom? Com todos esses dinossauros super legais. Ah, super da hora, né? Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Ah, tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau.